Uma experiência secreta na Rússia, um urso invadindo uma casa, ou uma mulher usando sua própria tanga como máscara depois de quase ser jogada fora de uma loja. Hoje mostramos 10 sequências surpreendentes filmadas por câmeras. Quando falamos de generosidade, muitas vezes pensamos que estamos falando de doar dinheiro. No entanto, não há nada mais simples do que mostrar bondade sem colocar a mão no bolso. Aqui está uma foto de uma senhora idosa. Ela é muito fraca, tem dificuldade para andar e só quer entrar rapidamente em seu carro para sentar-se e respirar antes de começar seus negócios. Uma má ideia. Uma poça havia se formado entre o pavimento e seu carro, impedindo que ela entrasse. Enquanto ela hesitou em entrar na poça ou dar meia volta, um caminhoneiro vem em seu resgate. Ele moveu seu veículo entre o pavimento e o carro da senhora idosa, colocou seu elevador traseiro à disposição dela e lhe deu uma mão para subir na plataforma. Assim, nossa avó finalmente chegou ao seu carro da maneira mais simples possível, graças à bondade e generosidade deste homem que se deu ao trabalho de ajudá-la. Este ato altruísta, que foi capturado pela câmera, aqueceu os corações dos usuários da internet em todo o mundo. Também restaurou a fé desta senhora na juventude de hoje. Aqui está um entregador, que está entregando pacotes em todo lugar a horas. Ele está com fome, mas tem que continuar trabalhando. Ele não pode nem parar por alguns minutos para comer algo, com o risco de ficar para trás em suas entregas. Mas ele não contava com a gentileza desta família, que deixou uma surpresa em sua varanda. Ao entregar a embalagem, nosso entregador encontra esta cesta cheia de garrafas de água, várias bebidas e vários petiscos deliciosos. Ele está tão emocionado com a adorável atenção, que primeiro tira uma foto desta bela cesta, antes de ajudar a si mesmo uma primeira, segunda e terceira vez. Ele está prestes a partir quando toma outra bebida para a estrada. É preciso dizer que este homem tem um dente doce mesmo. E mesmo que tenha perdido alguns minutos, ele não vai sentir fome tão cedo. O dia 21 de abril foi um dia normal para os professores da província de Zhengjiang, na China. Depois de um dia tarefado, já são três horas da tarde. Hora de sair da sala e também o final do dia de trabalho, para os professores que só querem ir para casa e descansar. Infelizmente, nem tudo ocorreu como planejado, porque começou a chover e nenhuma das crianças tinha um guarda-chuva. Para piorar, os pais não foram autorizados a entrar na escola para buscar os filhos devido ao coronavírus. Como resultado, os professores se viram presos na escola, com quase 900 crianças cansadas correndo para casa. Felizmente, eles tiveram uma ideia engenhosa, que, como você pode ver, alinhou do prédio da escola até o portão de saída, segurando guarda-chuvas. Foi assim que nossos professores finalmente conseguiram terminar o dia de trabalho, depois de permitir que todos os 900 alunos de sua escola se juntassem aos seus pais, sem se molharem ou ficarem doentes. Foi um dia difícil para todos, mas graças a este vídeo tocante, que mostra os professores segurando os guarda-chuvas, eles se tornaram heróis que ganharam reconhecimento pelo mundo. Neste vídeo bizarro da Rússia, um caminhão realiza uma manobra espetacular que salvou a vida de um pedestre. Além da habilidade de condução do caminhoneiro, o que há de tão estranho no clipe? Essa é a pergunta que você faz. Para entendê-lo melhor, aqui está a mesma sequência em câmera lenta. Você ainda não viu nada de especial? Bem, a primeira coisa que deve chamar sua atenção é que este vídeo é datado de 5 de maio de 2012, enquanto ele só apareceu na internet anos mais tarde. Em segundo lugar, o homem, que quase foi atropelado pelo caminhão, está usando longas botas pretas e uma bata de laboratório. Mas o estranho é que ele simplesmente apareceu do nada. Agora você está indignado por não ter notado esses detalhes. Mas fique tranquilo que eu vou dizer que vários internautas teorizaram que o homem se encontrou magicamente no meio deste caminho, seguindo a experiência bem sucedida de teleportação, conduzida por um laboratório russo secreto. No entanto, isso é apenas uma sugestão. Agora cabe você a fazer o papel de detetive e apresentar sua teoria. O nome deste homem é Chris Odeburg. Ele vive em Colorado Springs, nos Estados Unidos. Em 3 de julho de 2017, quando ele ia para a cama, ele só queria ter uma boa noite de sono e não esperava que isso iria acontecer. No caso, um ladrão invadiu sua casa enquanto ele dormia, como um bebê. E foi somente quando ele acordou na manhã de 4 de julho que ele descobriu que sua cozinha foi saqueada, com a geladeira aberta e a comida no chão. Em pânico, ele assiste ao vídeo gravado pelas câmeras e ele descobre que, enquanto dormia, um urso entrou na casa e entrou na geladeira e comeu tudo o que tinha por dentro, por 5 horas antes de sair. Uma situação bem diferente e aterrorizante. Mas depois de entrar em contato com a polícia, eles foram capazes de encontrar o urso ladrão e eutanizá-lo. Mas mesmo sabendo que o urso não voltará mais, duvido muito que uma noite passe sem que Chris pense nele novamente. Este jovem é um nova-iorquino chamado Joey Resto. Era uma noite de inverno que estava muito fria, e Joey viu que este, sem teto, sem camisa, estava tremendo. Ele decidiu tirar a camisa e dar a ele, e não parou por aí. Ele até o ajudou a colocá-lo e lhe deu seu chapéu, enquanto todos os passageiros fugiram deste homem, com o pretexto de que ele não cheirava bem. Quando chegou em casa, Joey também estava tremendo de frio, mas estava orgulhoso de ter sido capaz de ajudar alguém necessitado. E graças a este vídeo que ficou viral mostrando a abnegação e bondade de Joey, o governador convidou o jovem a agradecer-lhe e até o chamou de bom samaritano de Nova York. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do motoqueiro fantasma, que fez parte de um filme interpretado por Nicolas Cage. E ele não é apenas um herói fictício. Ele existe. Você vai querer vê-lo em ação, mesmo que esteja bastante cético e não acredite nisso. Muito menos em fantasmas que andam de motocicletas. Entretanto, você vai mudar de ideia em alguns segundos, após ver este vídeo gravado por uma câmera de vigilância. Como você pode ver, são 4 horas da manhã, não há ninguém neste beco. Mas esta motocicleta avança e depois dá meia volta, antes de cair, e até prova em contrário. Isto só poderia ser obra de um fantasma em uma moto, como o motoqueiro fantasma. Muito assustador, não é? Pra mim, pelo menos, esta sequência me dá arrepios. Imagino que você também. Mas mesmo sendo cético, você acha que deve haver uma explicação lógica para este fenômeno paranormal. Enquanto aguarda sua própria investigação, prefiro pensar que a verdade está em outro lugar. Como diriam os agentes Mulder e Scully dos Arquivos X. Com a pandemia de coronavírus que afetou o mundo inteiro, muitas práticas que pareciam impossíveis se tornaram normais. Por exemplo, há dois anos, quem pensou que poderíamos passar sem apertos de mãos, abraços e beijos, ou que não podíamos sair sem máscaras faciais e gel? Mas mesmo que todos esses gestos façam parte de nossa vida cotidiana, algumas pessoas ainda se recusam a jogar o jogo, protegendo a si mesmas e a seus entes queridos. Como esta mulher sul-africana, que decidiu fazer compras em um supermercado sem máscara. Mas logo ela foi confrontada pelos seguranças da loja, que tentaram despejá-la por não cumprir com as normas. E como você pode ver neste vídeo, ela se coloca nesta situação ridícula e repugnante, no qual ela tira a tanga e coloca no rosto como uma máscara. Este vídeo se tornou viral e envergonhou esta mulher, cuja estupidez deu a volta ao mundo. Mas o que é certo é que desde este incidente, ela nunca mais vai esquecer a sua máscara. Não há nada mais humano do que sair e esquecer sua chave e seu celular ou a carteira. É certeza que já aconteceu com você alguma vez. Mas você sabia que é possível esquecer seus filhos? Bom, você dirá que é impossível, a menos que você seja muito desatento ou tenha Alzheimer. Então eu vou dizer que não necessariamente. A prova está nestas imagens filmadas por uma câmera de vigilância, na Irlanda. Como você pode ver, esta mulher não é idosa nem doente. Ela está apenas com pressa. Então ela abre a porta de seu carro, deixa cair sua bolsa, bate a porta e sai com pressa, deixando seu jovem filho para trás. Esta mãe esqueceu seu filho. Felizmente, ela percebe seu esquecimento alguns segundos depois e volta a procurar o garotinho, que parece não entender nada. Ela sempre agarra com pressa e desaparece. Veja, ele disse que você poderia esquecer seus filhos. Agora ao menos você pode se sentir melhor em todas as vezes que esquecer seu smartphone ou suas chaves. Há coisas piores lá fora. Agora aqui está uma sequência cheia de esperança, amor, compaixão e humanidade, filmada por uma câmera de vigilância no centro de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, Brasil. As filmagens mostram este jovem sem teto, com deficiência física, sentado em um pavimento e pedindo esmola aos pedestres. As poucas moedas que as pessoas querem lhe dar não lhe permitem ter uma vida decente, nem realizar seu sonho de caminhar um dia. Mas se ele quer ter algo para comer, não tem outra escolha se não mendigar diante do semáforo. É triste, mas a vida às vezes é cruel, exceto quando o milagre acontece. É o caso de nosso pequeno menino, que está indefeso e enfraquecido por sua deficiência, mas que experimentou um verdadeiro milagre. Como você pode ver, um doador generoso, que deseja permanecer anônimo, realizou o sonho deste menino sem teto, dando-lhe um par de muletas que, sem dúvida, mudará sua vida. O jovem está tão surpreso e grato que se curva em lágrimas de alegria diante do homem. Então, eles desembrulham as muletas, e o homem que fez a doação ajuda o jovem a se levantar. Com seu ato de bondade e generosidade, o homem deu a este jovem esperança e fé na humanidade depois de tantos anos de sofrimento e desespero. A partir de hoje, não sabemos mais sobre os dois homens, mas o que é certo é que a vida do jovem sem teto mudou para sempre e para melhor, desde que ele recebeu suas muletas. Essas foram as 10 incríveis imagens de câmeras. Conte pra gente nos comentários qual delas te impressionou mais. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.